Olá pessoal, meu nome é Eduarda Laís, eu sou aluna da Universidade de Pernambuco da Escola Superior de Educação Física no curso do bacharelado e sou aluna do projeto de extensão dançar. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando conceitos de noção de corpo e espaço, como esses termos se relacionam, o que o meu corpo pode no espaço, como o espaço interfere no meu corpo, como a gente pode estar criando espaço, como ele se altera, enfim, tudo isso a gente vai estar abordando nesse vídeo e eu espero que você goste. Vamos lá? Então pessoal, para a gente poder explorar novas possibilidades de espaço e explorar novos conceitos, primeiro é importante a gente entender que o nosso corpo consegue criar espaço e que esse espaço criado ele pode se alterar a todo momento, ou seja, quando eu estou me movimentando, eu estou levando espaço comigo, eu estou criando esse espaço e eu estou modificando ele a todo momento. Então, no momento em que eu vou para uma direção, quando eu estico o meu corpo para uma direção, eu consigo expandir esse espaço em direções diferentes. E é interessante também a gente entender que o nosso corpo, ele é profundo, o nosso corpo tem níveis, o nosso corpo pode explorar diversas dimensões ao nosso redor, em cima, embaixo, seja profundo, seja superficial, seja para um lado, seja para outro, porque a gente costuma pensar que o nosso corpo só tem frente, trás e lados. E não é assim. Todas essas direções permitem que o nosso corpo tenha uma tridimensionalidade. E o que seria isso? Seria explorar as três dimensões que o nosso corpo nos oferece para movimentos, que seria a altura, largura e a profundidade. Então, no momento que a gente percebe que o nosso corpo, ele é profundo, que a gente se conecta mais com o nosso corpo, a gente entende melhor essa lógica de influência que o nosso corpo vai ter no espaço. Ok? Bom, então, agora que a gente já sabe que o nosso corpo consegue criar espaço, fica mais fácil a gente praticar essas ideias. Não precisa seguir exatamente o que eu vou fazer aqui no vídeo, tá certo? Fique à vontade para criar e explorar esse espaço na sua casa. Não precisa seguir o que eu vou fazer exatamente aqui, até porque a ideia aqui é estar criando espaço e está explorando ele. Ok? Então, é interessante a gente explorar, tentar tocar várias dimensões ao mesmo tempo. Como aqui eu estou tocando no alto, no baixo, eu estou explorando a profundidade do meu corpo e os lados aqui. Ok? Porque tem uma mão no alto, tem outra mão no baixo e os lados aqui que eu consigo explorar. Eu consigo explorar também a minha profundidade. ou seja, a gente consegue trabalhar aquele terminho que a gente falou antes. Lembra? Da tridimensionalidade. Então, com exercícios desse tipo, fazendo movimentos um pouco mais incomuns da nossa rotina, a gente consegue trabalhar bem esses conceitos. Ok? Outra forma da gente explorar esses conceitos é a gente fazer um movimento de oito, que é o movimento do infinito, certo? Então, a gente pode estar fazendo esse movimento, eu posso estar fazendo ele aqui com a minha mão. Posso estar fazendo com o meu braço todo, posso fazer com o meu ombro e daí eu posso fazer com os dois, posso mexer a cabeça, posso mexer meu tronco nesse movimento, movimento, o quadril aqui, o joelho, o tornozelo, enfim, vários outros movimentos, várias outras ideias e aqui a ideia é que você se sinta confortável para explorar esses movimentos na sua casa, tá certo? Então, crie o seu espaço, explore, fique à vontade e não exceda os seus limites, ok? Vá até onde der e assim você vai conseguir explorar o espaço de uma maneira bem legal, porque a ideia é fugir do comum, de fugir dessa ideia de ir para frente, de ir para trás, de ir para os lados. Então, explorando esses movimentos, a gente consegue criar esse espaço e está modificando ele, que é a nossa ideia aqui nesse vídeo, ok? Bom, então agora que a gente já consegue criar esse espaço de várias formas, que a gente já tem uma afinidade melhor com essas ideias, a gente consegue pegar elas e aplicar na dança, que ainda seria uma das possibilidades, ainda seria aquela ideia de oito do movimento. Então, no momento que eu estou me movimentando, pode ser o corpo todo, pode ser o ombro, como a gente falou anteriormente, o quadril. No momento que a gente se movimenta assim, a gente alcança várias direções, níveis como alto e baixo, um lado, o outro lado, a gente vai para frente, a gente vai para trás. Então, a gente explora aquela ideia de tridimensionalidade que a gente já falou antes, lembra? Então, na dança, essa ideia fica bem contínua, não fica naquela precisão de parar, que agora é tal passo, e agora eu paro, que eu viro assim, porque é assim a coreografia, não. Aí fica uma exploração bem legal, uma ideia bem fluida, bem contínua de estar explorando esse espaço e ao mesmo tempo que eu estou dançando, me movimentando ao som da música. Então, esse foi o vídeo, tá certo? Espero que você tenha gostado de trabalhar essas ideias de corpo e espaço. Explore bem na sua casa, saia da rotina de ir de lugares para movimentos muito óbvios, de ir para frente e para trás de um lado para o outro, mas tome sempre muito cuidado, tá certo? Então, respeite os limites do seu corpo, respeite até onde ele vai, se sentir algum desconforto, não vá além disso, tá certo? Porque a ideia é criar, mas é criar de uma maneira segura, de uma maneira que seja ok para o nosso corpo, tá certo? Então, é isso. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!